Gente, hoje nós vamos fazer uma pizza de liquidificador. O meu nome é Wanderleia, essa aqui é a Lavine que vai me ajudar hoje. Então vamos lá! Nós vamos precisar de uma xícara de leite, um ovo inteiro, uma colher de sopa de margarina, uma colher de café de açúcar, uma colher de café de sal, nós vamos precisar de uma colher de sobremesa de fermento em pó e uma xícara e meia de farinha de trigo. Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tô mexendo aqui, perdeu uma agarradinha. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Depois eu vou almoçar o resultado da nossa pizza de hoje, pizza de sardinha de liquidificador. Ficou muito boa a massa e obrigado por ter assistido até o final. Não se esqueça de me dar um joinha e até o próximo vídeo.